Pessoal, essa aqui foi simplesmente uma das melhores compras que a gente fez esse ano. Temos aqui o Acer Predator Helios 16, só que na versão 2024. Não só isso, como também dentro desse notebook nós temos o i9-14900HX, então o i9 já de 14ª geração, mas dentro desse notebook também temos o RTX 4080, meus amigos. Pois é, é um monstro em forma de notebook e tem mais. Além dessa questão de performance, a tela dele também é bem diferenciada, porque estamos falando de uma tela mini-LED, maravilhosa e com HDR. Aí você vai me falar, tipo, tá, ok, muito top, só que cara, você deve ter pago aqui uns 25 mil reais pra ter esse conjunto todo, né? E é aí que tá, nós pagamos nesse modelo apenas 16 mil reais. Sim, eu sei, 16 mil reais é muito dinheiro, mas considerando o hardware que esse cara aqui entrega, foi muito barato. Só pra você ter uma noção, notebooks gamers como a RTX 4080, os concorrentes desse Helios aqui, costumam custar na faixa dos seus 20, 23 mil reais, né? Que já são mais caros do que esse modelo por si só. E tem mais, os concorrentes desse Helios nem sequer tem uma tela mini-LED, então esse cara saiu muito mais barato e entrega mais do que os outros modelos do mercado. Só tem um probleminha nessa história, que é o seguinte, quando a gente foi comprar, aliás, quando esse cara saiu, né, quando ele foi lançado, o TC postou lá no site, postou também nos grupos de promoções, e a gente viu que tinha três unidades em estoque apenas. Nós compramos uma unidade, que é essa aqui, nós sabemos de um inscrito também que acabou comprando, e tem uma outra pessoa aí, que é dona desse Helios 164080. O problema é que depois desse episódio, esse modelo nunca mais voltou a ser vendido pela Issa. Ou seja, virou um produto extremamente exclusivo, porque se você quiser comprar ele hoje, pelo menos na data de gravação desse vídeo, dia 13 de junho, ele não voltou mais em estoque. Pera, 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 pessoal, estou gravando aqui no dia seguinte, o vídeo de review que vocês estão assistindo foi gravado ontem, dia 13, e cara, hoje, dia 14, olha só o que aconteceu. Sim, ele voltou em estoque um pouco mais caro, por R$19.000 agora nesse momento, né, mas como eu comentei, mesmo por R$20.000, ele ainda tem o diferencial de ter a tela mini-LED, né, mas fica aí, cara, eu sou muito zicado. Acabei de falar no review que ele não tinha mais voltado em estoque, e voltou um dia depois que eu gravei, então fica aí essa pequena correção. Só que eu imagino que ele vai voltar em um momento, porque, cara, esse notebook tem teclado ABNT e é um teclado exclusivo para ele, tá, não é o mesmo teclado que você vê nos outros Helios que já são vendidos aqui no Brasil, então não é possível que a Acer localizou esse modelo, homologou ele aqui no Brasil, fez um teclado ABNT só para ele, para vender três unidades, cara, o preço não compensaria, então bem provável que ele volte a aparecer. Eu só não sei quando, mas bora lá, vamos ver o que esse Helio 16 tem de tão especial assim, por que a gente está tão empolgado com esse notebook, quais são os diferenciais dele, né, porque se de repente ele voltar em estoque aí, depois de um tempo, talvez você queira comprar, então vamos falar sobre os pontos positivos e negativos no review de hoje, isso depois de você deixar aí o seu gostei, para apoiar aqui o nosso trabalho, e se inscrever no canal também, para poder acompanhar esse universo de notebooks gamers, fechou? Bora lá, conferir esse Helios 16, que está muito diferenciado. Nós já testamos por aqui o Helio 16 de 2023, do ano passado, que já era bem bonito, era bem construído também, mas essa versão 2024 aqui, deu uma renovada no visual, agora ele está aqui com o logo centralizado na tampa, e com iluminação RGB, com o LED desligado, ele fica aqui no formato do logo da Predator, tradicional, que a gente já conhece, mas ligando o LED, ele passa a acender só alguns riscos do logo, deixando ele parecido com o Golem no Minecraft, inclusive. Eu confesso que eu achei bem bonito, só achei meio estranho, porque olhando de perto ali, você vê partes do logo sem iluminação, mas no geral, é bem bonito. A tampa superior aqui, continua sendo de metal, com aquele acabamento metálico mesmo, padrão, e continua com o deck traseiro aqui, de acrílico brilhante, que é igual o ano passado, esse acrílico inclusive, que contrasta legal com os outros materiais, porque ele reflete luz, tem um acabamento mais glossy. Essa parte traseira também acende em RGB, e ela tá com aquele efeito de espelho infinito, tá? Bem legal, dando uma sensação ali de profundidade, só que fake na realidade. O único problema desse acabamento de acrílico aqui atrás, é que ele marca bastante os dedos, né? Porque como ele é brilhante, qualquer coisinha já deixa ele meio opaco. Daí você sempre vai ter que passar um punhinho nessa parte, pra deixar ela brilhante, mas beleza. As laterais também são de metal, o mesmo acabamento da tampa, só a parte de baixo, que é de plástico, tá? Inclusive com o acabamento daqueles bem simples. E pessoal, estamos falando aqui de um notebook grande, tá? Os Helios não pensam muito na parte de portabilidade e mobilidade. Ele é bem maior que o Nitro-V, que nós mostramos recentemente no canal, ou até mesmo que o novo Alienware M16R2, né? Que eu mostrei no vídeo anterior pra vocês. Mas também não é nada de novo, tá? Até porque ele tá do mesmo tamanho que era o Helios 2023. Inclusive ele continua grossão também, mede aqui 28mm no centro da estrutura, né? Quase 3cm de espessura ali, o que é acima da média, a maioria dos notebooks ficam nos seus 26mm, mais ou menos. Já de peso, ele me surpreendeu até que positivamente, porque pelo fato dele ser todo de metal e grandão desse jeito, imaginei que ele ia pesar, sei lá, uns 3kg, mas não foi o caso. Ele pegou na balança aqui 2kg e 600g, o que tá completamente dentro da média, né? Ele não chega a ser um notebook leve, mas também não é um dos mais pesados. Já se você botar a fonte junto aqui na balança, aí vai fazer ele pesar seus 3,5kg, sem contar com cabo de força. Isso porque essa fonte dele aqui é bem grande e pesada. Ela não chega a ser tão grande e pesada quanto a fonte da Alienware, que é essa aqui, né? Mas mesmo assim, está entre as maiores fontes que a gente já testou por aqui, não só questão de tamanho, mas também questão de grossura, né? É uma fonte aí que vai trazer um peso bem relevante na sua mochila. Ah, e ela é de 330 watts, inclusive, pra caso você queira saber. E bom, podem ficar tranquilos aqui, tá? A dobradiça desse notebook aqui dá conta de abrir a tampa dele usando uma mão só, tranquilamente. E agora com o notebook aberto, se prepara porque tem muita coisa diferenciada pra gente mostrar por aqui. Vamos começar? Falando sobre o palm rash dele, tá? Que é a parte aqui que você apoia os teus pulsos. O material aqui continua sendo de metal, igual na tampa. Acabamento simples, tá? De metal puro mesmo. Só que eu não sei se vocês estão vendo aí na câmera, mas dentro do palm rash tem um logo da Predator. Bem aqui, ó, onde tá o meu dedo. E esse loguinho RGB me pegou demais. É o logo da linha Predator, bem pequenininho ali, mas que acende RGB. E o curioso é que essa LED tá por dentro do acabamento de metal. Parece que a luz ali tá atravessando o material, né? Tipo, não dá pra ver nenhum tipo de diferença ali no toque físico. Se você olhar bem de perto, você vai notar que tem alguns furinhos fazendo com que essa luz de trás passe por cima do metal. Mas você passando o dedo aqui, você não consegue sentir muito bem a diferença de textura, né? Então realmente parece que a luz tá saindo de dentro do metal. É uma coisa meio besta, talvez nem seja tão difícil de replicar isso em outros notebooks, mas eu achei um detalhe de construção bem diferenciado. Não tinha visto até então. É só isso o diferencial que nós temos por aqui? Não. Vamos falar agora sobre o teclado desse notebook. Primeiro, ele utiliza aqui um teclado full size com a parte numérica e um teclado ABNT também. Tem um cedilha, os assentos brasileiros, tudo certinho. Ele é um teclado retroiluminado por RGB, mas com RGB por tecla. Ou seja, embaixo de cada tecla aqui, nós temos um LED RGB individual, né? Permitindo aí uma variedade muito maior de efeitos reativos, efeitos dinâmicos. E segundo, que esse modelo conta com um recurso da Acer chamado de MagKey, que é o seguinte. Reparem aqui, ó. Não sei se dá pra ver na câmera, mas eu vou pegar simplesmente keycap do S e retirar ela. Essas keycaps do WASD são removíveis e são trocáveis. Junto na embalagem ali do Helios, né? Vem uma caixinha contendo dois kits extras de keycaps. E aí você pode tirar a keycap original e botar uma com visual e com sensações de digitações diferentes, tá? Então você pode tirar a keycap original e botar a keycap que eles chamam de MagClick, que vai te dar a sensação de um teclado mecânico, né? A sensação tátil ali de click mais barulhentinho mesmo. Ou se não, você pode colocar outra keycap chamada de MagSpeed, que são essas azulzinhas, são meio curvadinhas, né? Pra melhor ergonomia. E tem uma distância de ativação menor, então elas são mais sensíveis. Eu nunca vi esse tipo de recurso em outros notebooks gamers. É mais um diferencial aqui pro Helios, que inclusive eu não tava esperando, eu não sabia que ia vir isso quando eu comprei. Inclusive eu tirei uma das keycaps, né? Vou botar aqui de volta. Como vocês podem ver, a gente tá utilizando o MagSpeed, que foi o que a gente achou que funcionou melhor. Porque, cara, a gente testou o MagClick e ele passa a sensação de ser teclas mecânicas, né? Mas vale a pena lembrar que o teclado desse Helios não é mecânico. Então, aquelas teclas do MagClick, elas simulam uma sensação de teclado mecânico. E tem um probleminha nisso, porque por muitas vezes a gente foi digitar nesse teclado usando a keycap mecânica, e só de você encostar na keycap, ela já contabiliza a tecla sem nem mesmo fazer o clique físico, né? Então, a sensação de clique vinha muitas vezes atrasada. Você encostava na tecla, ela funcionava e depois você pressionava e tinha a sensação ali. Então, o MagClick eu não achei tão legal. Essa outra keycap, que é mais ergonômica, né? Que é a MagSpeed, aí essa é mais interessante. Mas, de qualquer forma, é meio estranho também ser apenas o WASD com uma textura diferente, né? Acaba que na hora que você vai digitar, é estranho quando você precisa utilizar o W, o A, né? Fica variando ali a sensação de clique, a altura de acionamento. Então, também não é todo mundo que vai gostar disso. Enfim, voltando aqui para o teclado no geral, um ponto negativo de todo o notebook da Acer, para quem acompanha aqui os reviews, sabe disso, né? É que o botão Power dele continua integrado ao teclado, tá? Então, esse botão Power é simplesmente uma tecla de membrana do próprio teclado. Isso significa que, se por acaso, esse teclado parar de funcionar, o que não é uma coisa tão impossível, assim, de acontecer, né? Se você derrubar água em cima dele, pode ser que o teclado pare de funcionar. Automaticamente, você não consegue mais ligar o notebook, porque o botão Power está junto do teclado, né? E o curioso é que a Acer, ultimamente, tem colocado o botão de Turbo aqui, separado do teclado, o que seria o ideal para você botar o botão de liga e desliga, e não o botão de alternar o modo de performance, né? Que é a função dele aqui de cima. Então, eu acho que o ideal mesmo seria a Acer trocar, né? Botar o botão de alternar performance dentro do teclado, e o botão de ligar e desligar ser esse outro que fisicamente fica separado. Mas, enfim, né? Já fazem alguns anos que a gente reclama sobre essa questão do botão Power, e aí você parece que não se importa muito com isso, né? Não foi nessa versão que isso foi corrigido. Ah, e uma outra curiosidade desse teclado é que ele já tem uma teclinha nova, que é a tecla de Copilot, justamente para você acionar o Copilot do Windows, né? Que é o assistente de inteligência artificial, que, inclusive, está ganhando cada vez mais importância nos últimos dias aí, principalmente depois da Computex. Esse notebook já tem essa teclinha Copilot integrada ao teclado. Faltou falar sobre o touchpad, né? Pessoal, o touchpad dele é bem bom, tá? É um touchpad com deslize fosco, aquele deslize mais opaco, o que eu gosto muito. Eu não gosto muito de touchpad liso. Aqui não é liso, ele é bem maciozinho, os cliques são bem levinhos também, bem silenciosos, né? São cliques macios, e tem um tamanho legal. Não é o maior touchpad que eu já utilizei, mas também não é pequenininho. Minha única reclamação é que esse touchpad, ele fica levemente deslocado para a esquerda, né? Eu prefiro touchpads que ficam no centro, mas aí é reclamação minha mesmo. Ah, e tem um outro ponto também. Eu gosto muito de touchpad que tem acróbito fosco, mas isso acaba fazendo com que marque mais dedos, né? Então, no final do dia, esse touchpad aqui fica imundo, mas não tem o que fazer. Isso é característica de touchpads foscos. E, ó, se você ainda não está satisfeito com os diferenciais que a gente está falando desse notebook, né? Tem mais um muito importante, talvez o mais importante para ele, que é a tela, tá? Esse notebook não está utilizando qualquer tela, e olha que a linha Helios do ano passado já estava vindo com telas muito boas, né? Para vocês terem uma noção, tanto o Triton quanto os novos Helios, os novos assim, né? Os do ano passado, eles utilizavam simplesmente a melhor tela IPS possível aqui para o Brasil, mas esse cara superou porque a tela dele não é mais uma IPS tradicional. Estamos falando aqui de uma tela mini LED, assim como a gente viu lá no Strix Scar 18, que custa 30 mil reais. E olha só a diferença da tela do Helios 2023, né? Que era IPS, para essa tela mini LED de agora. Cara, não tem como. O contraste aqui é muito maior, o preto é realmente preto, né? E não cinza. Aqui tem mais brilho também, ele chega a mil nits de brilho e sem contar que tem HDR. E não é um HDR simplesinho não, tá? Ele tem certificação VESA, Display HDR 1000 mesmo, então é um HDR de verdade. Só pelo fato de ele estar com essa tela, já torna esse Helios melhor do que todos os outros notebooks da categoria, tá? Porque o único que tem uma tela parecida no Brasil é o Scar 18, como eu falei, que tem uma 4090, não é uma 4080. Entre os modelos com 4080, ele é o único, com tela mini LED e saiu bem mais barato. Então, por isso que a gente ficou tão impressionado com o preço que esse notebook estava, né? Nas três unidades que foram vendidas no Brasil. Além desse fato dela ser mini LED, tá? É uma tela também de 16 polegadas, quad HD+, e com até 250 Hz de taxa de totalização. E sim, você não ouviu errado, 250 Hz. É meio estranho, mas é isso mesmo. E acho que eu nem preciso falar de cores aqui, né, pessoal? Uma tela que tem HDR, ela tem que atingir os critérios mais avançados. Então, temos uma tela que chega a 10 bits de profundidade de cor com HDR e que cobre 100% do espectro, né, desse IP3. Ou seja, pra ser melhor que essa tela, só sendo uma tela OLED mesmo. E há controvérsias, tá? Porque a tela OLED não consegue bater mil nits de brilho. Talvez pra gaming mesmo, mini LED seja ainda melhor. E sim, tá, pessoal? Essa tela tem G-Sync, tem a diferença de Optimus também, pra não sofrer gagalo da placa de vídeo integrada, né? Então, sim, é uma tela completinha com relação a recursos pros gamers. Tem aqui, ó, o adesivinho do G-Sync, né? E pra ficar melhor, só faltou ser glossy, tá? Ao invés de matte, porque o acabamento dele é aquele fosco que acaba tirando um pouco da vibração das cores. Mas, beleza. É o padrão do mercado. Agora, um ponto onde esse notebook é meio que normal, aí, tipo, ele para de surpreender tanto, é quando a gente fala de conexões, conectividade, né? Começando aqui pelo lado direito, ele tem duas portas USBs comuns 3.2 Gen 2, beleza? No lado esquerdo, você vai ter um RJ45 pra conexão via cabo, mais uma USB 3.2 Gen 1. Tem entrada pra cartão micro SD, e aqui eu confesso que eu reclamava, né? De cartão micro SD, porque as minhas câmeras usam tudo cartão SD. Só que eu comprei isso aqui, que é uma Osmo Pocket, né? E ela utiliza cartão micro SD, e eu vou te falar que eu tô gostando agora dessas entradinhas. Mas, eu sei, a maioria usa cartão SD, então é preferível que fosse um leitor maior, né? Até porque dá pra você usar adaptador pro micro SD, e se transformar no SD, né? Não dá pra transformar o SD no micro SD, mas já tô me estendendo demais reclamações pessoais aqui. Tem também o P2 Combo aí pros seus headsets. Atrás também temos conexões, a entrada pra fonte de energia, uma saída HDMI 2.1 pra você ligar o monitor externo, tá? Inclusive, essa HDMI tá ligada diretamente na 4080, então usando o monitor externo nessa saída, você não sofre gargalo da placa de vídeo integrada. E temos mais duas USB-C's Thunderbolt 4, tá? Ambas as USB-C's compatíveis, tanto com saída de vídeo via DisplayPort, como compatível também com carregamento PD, então USB-C's completinhas. E digo mais, ambas as USB-C's, se você for plugar o monitor externo nelas, elas também estão ligadas diretamente na RTX 4080, também não sofrem gargalo da placa de vídeo integrada. Ou seja, nesse Helios, as três saídas de vídeo estão na 4080, nos três monitores que você for botar nesse cara, ou mais, via hubs ali, você não sofre gargalo da placa de vídeo integrada. E já que a gente tá falando aqui sobre a partida atrás do notebook, uma curiosidade que os Helios, desde 2023, têm apresentado, é que essas saídas de ar aqui, tem essa aleta, um acabamento de plástico, né? Que você consegue retirar. É um acabamento grudado por imã, você consegue simplesmente retirar aqui da traseira, pra trocar por outro, tá? Na caixa veio uma alternativa branca, que originalmente é meio feio, mas ela foi feita pra você personalizar. Então você pintar de outra cor, né? Personalizar com a sua arte. Depois é só você vir e encaixar no teu Helios essa outra aleta. O único problema é que no meu caso, uma das aletinhas veio com imã invertida, eu acho, porque ela não tá encaixando 100% ali, tá? Então fica aí esse meu relato. Deve ser fácil de resolver, deve ser só tirar o imã e inverter, mas eu não cheguei a fazer isso ainda. E, bom, pessoal, eu tinha falado que esse notebook aqui, ele não tem um foco tão grande, aliás, quase nenhum foco em portabilidade e mobilidade, né? Tanto que, quando a gente fala de autonomia de bateria, ele não foi tão bem assim. Ele tem uma bateria grande, de 90 watts hora, o que é bem legal, mas nosso teste ali de vídeo playback, ele pegou apenas 4 horas e 51 minutos de duração, ou seja, 291 minutos ali na tabela, né? Não é uma autonomia extremamente baixa, não, mas ele fica na metade inferior dessa tabela que eu filtrei aí, né? Ela tá filtrada entre os notebooks com uma 40 e 60 pra cima. E eu sei, você pode falar, pô, mas 4 horas e 51 minutos, quase 5 horas, é bastante coisa. Sim, mas vale a pena lembrar que se ele pegou quase 5 horas no nosso teste, na prática vai pegar, tipo, metade disso, tá? Porque o nosso teste consiste em nivelar o brilho da tela em 100 nits, que no caso desse notebook é quase, tipo, 10% só do brilho que ele tem, desligar todos os RGBs, botar no modo de economia de energia, a tela, a gente baixa pra 60 Hz e deixa o vídeo rodando até a bateria acabar, tá? A gente testa dessa forma porque todos os notebooks são testados da mesma forma ali e a comparação na tabela é ser justa, tá? Então, na prática, com você utilizando o notebook, utilizando o brilho da tela maior, utilizando softwares que exigem mais performance do que simplesmente rodar um vídeo, essa autonomia deve cair. Então, sim, a autonomia de bateria dele não foi nada de muito espetacular, até porque ele tá utilizando um processador HX, né? O 14900HX. Se você quer autonomia, é bom você pesquisar agora pelos processadores Core Ultra, os Snapdragon, né? Os novos Ryzen também, que estão focando em autonomia. Se termina com o HX, ele não tá se preocupando em durar muito tempo fora da tomada. Ele é meio dependente disso mesmo. Apesar que tem muito notebook pior, tá? Que dura bem menos que esse Helios aqui, ele não foi tão mal no final das contas, não. Outro ponto onde esse Helios não manda bem é no som, tá? No som entregado, nos alto-falantes. Não que o som dele seja ruim, não é, mas é um som muito básico pra um notebook que custa seus 16 mil reais, tá? É um som que você vai encontrar em notebooks de 6, 5, 6 mil reais. Então é um som bem básico mesmo. Zero graves. Cara, não cheguei a impressionar em nenhum momento. Já sobre webcam, vocês já estão vendo a gravação. Tá um pouco estourada, inclusive, né? Talvez ela não esteja compensando muito bem os brilhos. Vocês estão me ouvindo através dos microfones integrados. E ela já é Full HD a 30 fps, mas não tem nenhum tipo de recurso, tipo infravermelho. Esse notebook também não tem sensor biométrico, né? Pra você desbloquear ele utilizando a digital. É um notebook mais cru mesmo, pensando mais na performance e menos nesses luxos do dia a dia. E, pessoal, eu tinha dito que esse notebook apareceu com 3 unidades no estoque, né? Depois ele sumiu, nunca mais voltou. E eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 13 de junho, só que a Acer postou uma parada no Instagram falando que dia 17 de junho vão ter ali novidades da linha Predator, né? Quem sabe esse cara aqui não volte ou até apareçam novos modelos aí da Acer. Então fiquem ligeiros. Se bem que no dia que tá sendo postado esse vídeo, dia 17 já passou, né? Mas pra você ficar sabendo dessas novidades, o que eu recomendo é que você acompanhe o nosso site, o benchpromos.com, porque nesse site a gente posta ali tanto lançamentos, a gente fica fuçando todos os dias pra ver se lançou uma coisa nova ou não, como também promoções de notebooks. Se esse Helios voltar a aparecer por 16 mil reais, com certeza a gente vai postar lá no benchpromos. Então fica ligado. E não só pra esse Helios, caso você esteja procurando aí, sei lá, um notebook mais de entrada e tal, a gente posta notebooks gamers, de tudo que é tipo lá, desde os mais baratinhos até esses mais monstros lá. Só que tem que estar em promoção. A gente só posta quando tem promoção boa mesmo. Sem contar que no nosso site, a gente tem ali páginas dedicadas também pra todos os modelos, tá? Indicando onde que ele tá com o menor preço, se tem cupom de desconto, cashback. A gente até faz uma ficha técnica do notebook ali embaixo, né? E um outro recurso novo que também a gente botou no site é que agora ele tem um blog onde a gente posta reviews escritos por lá. Então recomendo que dê uma olhada também. Fechou? Vou deixar o link aqui na descrição pra você dar uma olhadinha. Agora vamos voltar a falar sobre esse notebook, porque eu acho que a gente falou já sobre tudo que é externo dele, né? Construção, design. Vamos falar um pouquinho da parte de dentro agora, falar um pouquinho sobre hardware. E vamos começar com o básico aqui, memória RAM. Esse cara veio originalmente com 32 GB de RAM, tá? Dois pentes ali da Samsung, rodando a 5.600 MHz, frequência já bem alta. De SSD, ele veio com 1 TB da Hynix, já já em 4 de altíssima velocidade, batendo 7.000 MB por segundo de leitura, 6.500 MB de gravação. E claro, tem um segundo slot também pra você fazer upgrade e botar mais armazenamento. Mas fica aí a curiosidade que por dentro ele é todo blindado aqui, tá? Tem um adesivo que protege tanto o SSD como também as memórias, né? Protege provavelmente ali de poeira. E o sistema de arrefecimento parece bem robusto também, são vários heatpipes ali. E lembrando que esse notebook já é refrigerado por metal líquido. Mas caso você vá comprar esse notebook e pretenda desmontar ele, eu só tenho dois avisos. O primeiro é que ele utiliza parafuso Torx, ao invés daquele parafuso padrão de ponta cruzada. Daí eu recomendo que você tenha aí um kit de manutenção de precisão, né? Como o meu ali, que tem várias pontas diferentes, aí com certeza tem a ponta Torx pra desmontar esse notebook. Caso você queira comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição. E a segunda dica é que depois que você desmontar o Note, toma cuidado, porque a bateria dele não é parafusada, tá? Ela fica solta. Daí quando você tira a tampa de trás, ela pode cair, igual aconteceu comigo. Então, apenas um aviso aí. Isso não é a primeira vez que acontece, tá? Em outros notebooks da Acer, eles parecem que querem economizar nos parafusos e as baterias ficam soltas. Aí na hora que você tira a carcaça, ela cai. Tem risco de arrebentar o cabo, tem risco, sei lá, da bateria encostar em algum outro componente. Então, muito cuidado. Na hora que for desmontar qualquer notebook da Acer. Tenta desmontar ali, prevendo, já imaginando que a bateria deve estar solta. Ah, e tem uma outra coisa também, que a gente não costuma comentar nos reviews, porque é uma coisa meio banal, mas que nesse notebook é diferente. Wi-Fi. Esse cara já vem equipado com uma placa de rede Wi-Fi 7, tá? Então, ele já é compatível com o Wi-Fi 7. É o primeiro notebook gamer do Brasil a ser compatível com essa nova geração de Wi-Fi. Tá certo que na tua casa aí, você deve estar ainda no Wi-Fi 6, ou até no Wi-Fi 5, mas interessante saber que ele já está um passo à frente aí, pra caso você vá comprar um roteador Wi-Fi 7, que já está sendo lançado lá na gringa. Agora, de processador, nesse notebook, esse cara está equipado com o i9-14900HX, né? Da arquitetura Raptor Lake Refresh. E é uma evolução do i9-13900HX, que a gente já testou aqui em vários modelos. Tem 24 núcleos, 32 threads também, um absurdo, com a diferença de que o i9-14900HX tem 0.4 de clock a mais, tá? Essa é a única diferença mesmo. Mas, no benchmark do CD-Bent, usando o modo turbo aqui desse Helios, ele ficou na frente dos i9-13900HX, então parece que esse 0.4 MHz a mais de clock fez diferença. Ele perdeu só pro i9-13980HX, que é uma categoria acima. E fica a curiosidade aí, que passamos da performance do Strix Scar 18, que também tem o 14900HX. Claro, isso usando o modo turbo do Helios, né? Que é bem barulhento, mas passamos. No modo desempenho, que é mais silencioso, ele fica no nível do 13900HX do Storm X, o que ainda é absurdamente forte, mas bem menos do que se você usar o turbo pra pegar o máximo de performance do CPU. Já no single core, que estressa os núcleos ali de forma individual, não tem jeito. Normalmente, os modelos de gerações mais recentes levam vantagem aqui, né? E tanto no modo turbo, como no modo desempenho, esse Helios tá liderando a tabela ali, acima novamente do Strix Scar 18, e acima também do i9-13980HX do Strix G16. E quer mais? No CPU profile, novamente, o Helios aqui, 2024, lidera, mas com a curiosidade de que a melhor performance aqui, foi no modo desempenho desse Helios, e não no modo turbo. Apesar de que a diferença também não foi tão grande. Enfim, pessoal, no geral, o processador desse Helios aqui tá muito forte, como a gente já esperava, né? Claro, isso usando o modo turbo, que já já vocês vão ver que é bem barulhento, mas mesmo se eu usar o modo turbo, ele não fica o mais forte de todos, mas ainda assim, muito forte, tá? Continua sendo 1 em 9. HX também, né? Um em 9 focado pro gaming mesmo. Ele chega a ter uma performance de processador que às vezes pode ser até um pouco desnecessária, né? Tipo, é tanta performance que pra jogos não vai fazer tanta diferença, assim. Mas pra você que vai utilizar um software mais pesado, né? Um programa de simulação de astronomia, por exemplo, que precisa de um CPU muito forte, aí talvez esse cara consiga te conquistar. Porque o principal motivo de você tá querendo comprar esse Helios talvez seja a placa de vídeo, e não exatamente o processador, né? Porque aqui nós temos a RTX 4080, que nós nunca testamos aqui no canal uma nacional, nós testamos alguns gringos, né? Mas não chegou a passar pelo review aqui, pela nossa bateria de teste de fato. Então vai ser a primeira vez que a gente vai conhecer uma 4080. Será que ela tá no nível de uma 4070, que é meio meme, né? Não é tão forte assim. Ou mais perto de uma 4090, que é extremamente forte. Pra você ter uma noção, essa 4080 aqui, ela tem 12 GB de VRAM, o que é legal, né? Hoje em dia a VRAM tá sendo um ponto bem necessário nos últimos jogos aí. E consome até 175 watts também. Muita coisa. E meus amigos, aqui no benchmark do Blender deu pra ver que ela é muito forte. Claro, uma 4090 é mais forte ainda. Mas a 4080 tá mais perto da performance da 4090 do que da 4070, né? Já respondendo aí a pergunta que eu acabei de fazer. E aqui nesse benchmark a gente vê que a 4070 é realmente a linha menos expressiva, né? Ela mal se diferencia das 4060, sendo que dá pra ver claramente a distância pra uma 4080 e depois a distância também pra uma 4090. A mesma coisa que no Time Spy, no modo Turbo, a 4080 desse Helios foi quase buscar a 4090 do SCAR 18. Nesse benchmark dá pra ver uma leve diferença entre uma 4060 e 70, mas uma diferença bem maior da 70 pra 80 aqui do Helios, né? Então caso você esteja se perguntando pô, mas uma 4080 realmente é melhor que uma 4070? Sim, muito melhor. Pra finalizar essa parte, no Port Royal que estressa Ray Tracing, mesma coisa, tá? 4080 aqui desse Helios tá muito mais perto de uma 4090 do que da 4070. Outra coisa que dá pra notar é que o modo Turbo desse notebook tá sim fazendo uma certa diferença, entregando um pouco mais de performance do que o modo desempenho. Tem notebook que o modo desempenho é tão bom quanto o Turbo. Aqui não, o Turbo tá entregando mais. O problema é que estamos falando de um notebook da Acer, né? E o modo Turbo dos notebooks da Acer podiam se chamar de modos drone, de tanto barulho que eles fazem. Nesse modo, ele chega a bater 71 decibéis no nosso medidor ali de ruído, né? O que é, cara, muito acima da média. É um barulho quase insuportável se você não tiver de fone. Já no modo Performance, ele faz bem menos. Pra falar a verdade, ele fica até que bem silencioso pegando 52 decibéis de barulho, o que é abaixo da média. A média é 55, né? Então, esse notch é meio 880. Ou ele faz muito barulho no modo Turbo, ou ele fica extremamente silencioso no modo desempenho. Podia ter um meio termo aí. Mas, como vocês viram nos benchmarks sintéticos e agora vendo alguns benchmarks de jogos também, o modo Turbo pode valer a pena em alguns casos, tá? Porque você tem um ganho relevante ali de performance podendo chegar ali até uns 10% de ganho. Mas, de qualquer forma, a gente ainda fica acima de uma 4070 com muita tranquilidade mesmo usando o modo desempenho ao invés do Turbo. Inclusive, rodando aqui o Forza Horizon 5 em Quad HD no Ultra, a gente não ficou muito longe dos resultados de uma 4090. A distância aumenta um pouco mais se a gente colocar em 4K com os gráficos Turbo no máximo possível. Mas, mesmo assim, pessoal, em 4K, a 4080 já consegue tancar muito bem. No Cyberpunk Ultra e em Quad HD foi onde o modo Turbo fez mais diferença. Inclusive, notem que nessa resolução, usando o modo Turbo, a gente cola no Sky 18 que tem uma 4090. Mas, não se enganem, tá? Isso aconteceu porque, cara, Quad HD para uma 4090 é pouco, né? Você acaba sofrendo o gagal do processador porque a placa de vídeo acaba sobrando. Se a gente sobe para 4K aqui no Cyberpunk, aí a gente vê que a distância das 4090 aumenta bastante. Então, já respondendo essa dúvida, né? Pô, então a 4080 está muito parecida com a 4090? Não. A 4090 fica na frente, sim. O ponto é, se você for jogar em Quad HD, aí a 4080 faz mais sentido porque a 4090 vai sofrer a gagala do processador. Ela para de sofrer em 4K, que foi a resolução que ela foi feita para você jogar. Mas a 4090, sim, é superior à 4080, tá? Não é igual a diferença entre uma 4060 e 4070 que são bem semelhantes. No Red Dead Redemption 2 em Quad HD a escadinha aqui fica mais equilibrada, tá? Mas, de qualquer forma, o Helio chega a pegar 124 FPS aqui, cara. Dá para jogar o Red Dead 2 competitivamente nesse Note. E mesmo em 4K, a 4080 é bem forte nesse jogo, tá? E olha que a gente nem usou o DLSS nesses testes, hein? Porque para a resolução 4K, o recomendado é você usar o DLSS Desempenho, né? Que vai puxar nativamente do Full HD e vai fazer o upscaling utilizando inteligência artificial. Ou para Quad HD você pode utilizar o DLSS Qualidade. Só que nessas tabelas de benchmark, a gente testa eles sem nenhum tipo de upscaling, né? Mas, por exemplo, se você utilizar o DLSS Desempenho no 4K, né? E Frame Generation, ao invés da gente rodar o Cyberpunk só no Ultra, dá para rodar no modo Ray Tracing Ultra, tá? Aqui em 4K ainda, a 64 frames por segundo. Que aí já reflete um pouco mais a prática do que você vai fazer, né? Com esse notebook. Aproveitando que estamos aqui no gameplay, dá para falar sobre as temperaturas, né? E vocês conseguem ver que está mais ou menos, né? Processador flertando em subir para 90 graus e a placa de vídeo ali também sempre acima dos 80 graus, sendo que a placa de vídeo se bater 86 sofre throttle, né? E perde performance. Mas não chega a ser um notebook quente ainda. Ele está flertando em ser quente, mas ainda está contido. No geral, a experiência é fluida, tá? Mesmo com o clock do CPU ali variando bastante por conta de um possível tuning da Acer para não fazer ele esquentar muito, isso não chegou a atrapalhar a performance aqui do jogo. Agora, se você quiser rodar o Cyberpunk no modo Overdrive com Path Tracing, que é o máximo do máximo, aí você vai ter que baixar para Quad HD, tá? Usando o DLSS Qualidade e Frame Generation, mantendo ali os mesmos 60 FPS de média. Só que agora com o Way Tracing bem mais realista. E vale a pena lembrar que a resolução nativa do Helios é Quad HD. Então, se você for jogar na tela do Helios, você vai jogar dessa forma aqui, provavelmente. E eu falei sobre temperatura, podem ficar tranquilos também com relação a aquecimento na carcaça, tá? Por mais que ele tenha aqui a estrutura de metal, né? O material seja metal, ele não esquenta muito aqui nos lugares onde você apoia a tua mão, tanto no WSD como também aqui nas setas do lado direito. Ele esquenta um pouquinho no meio do notebook, mas bem pouco, chega a ficar morno só, não chega a incomodar. Onde ele esquenta legal é na parte de cima, onde tem uns furinhos ali, né? Onde fica mais próximo da tela. Só que, cara, ali é uma região que você não vai ficar botando tua mão. Então, pode ficar tranquilo que ele não é um notebook desconfortável de você utilizar enquanto você está jogando. Enfim, continuando aqui, nós rodamos Hellblade 2 em 4K no alto usando o DLSS desempenho, né? E-Frame Generation a 78 FPS. Novamente, vemos ali o processador flertando nos 90 graus, placa de vídeo passando dos 80 graus, mas novamente, sem problema de travamento ou trotting muito agressivo por conta disso. E Hellblade é um jogo que puxa mais a placa de vídeo, né? Tanto que aqui ela passa dos seus 120 watts de consumo, coisa que no Cyberpunk 2077 não estava acontecendo muito. Eu não preciso nem dizer que vai rodar bem em Quad HD, né? Usando aqui o DLSS Qualidade e Frame Generation passou do seu 100 FPS de média. Testamos esse novo jogo Bodycam também que já usa a Unreal Engine 5 e que está pesadíssimo. Em 4K com DLSS desempenho e Frame Generation pegou 69 FPS, mas com um pouco de input lag, tá? Então se você jogar em Quad HD com DLSS Qualidade e Frame Generation aí você já pega 107 FPS o que fica mais agradável de você jogar. Inclusive eu fico imaginando jogar esse game no VR, cara. Deve ser sensacional. Warzone em 4K no baixo focando ali em configurações mais competitivas, né? Com DLSS desempenho pegamos 138 FPS e em Quad HD mesma coisa, tá? 139 FPS de média isso porque aqui o gargalo foi processador já que a 4080 roda o Warzone com as mãos nas costas ali basicamente. Solicitando morteiro! Um jogo onde a performance não me surpreendeu muito foi no CS2 onde ele pegou só 228 FPS em Full HD no baixo. Os i9-13900HX que a gente testou um tempo aqui no canal chegava a pegar 300 FPS de média e por curiosidade o 14900HX tanto desse notch como também do Scar não mandou muito bem aqui no CS. Será que a 14ª geração da Intel aqui não está lidando muito bem com esses jogos que geram muitos frames por segundo? Bom, a gente testou aqui o Rainbow Six Siege e esse Helios pega 530 FPS o que é muita coisa inclusive a mesma performance do Scar 18 ambos utilizam o mesmo processador já o Stormy X que tem um i9-13900HX e uma 4090 chega a pegar 653 FPS então assim na comparação parece que a 14ª geração está lidando meio mal nesse ponto de gerar muitos frames apesar de que 500 FPS também já está mais do que o suficiente. enfim galera vamos ser sinceros que baita notebook esse aqui hein construção diferenciada com aquele acabamento de LED dentro do palm rest teclado com keycaps extras tela mini LED que nenhum concorrente da faixa de preço entrega já vem com Wi-Fi 7 e a 4080 esse provou ser muito forte também sendo já suficiente para você rodar tudo o que você quiser em 4K ficou até complicado para as 4090HX porque assim as 4090HX entregam mais só que custam bem mais caro de pontos negativos eu diria que primeiro o que mais vai te incomodar talvez seja barulho se você for utilizar o modo turbo ele é bem bem barulhento padrão dos Helios da Acer o som integrado dele é bem bem básico eu esperava mais pelo preço que você paga nesse notebook e tanto o processador como também a placa de vídeo aqui esquenta um pouco mais do que eu gostaria eles não estão quentes mas eles ficam de vez em quando flertando ali com 90 graus no processador 86 graus na placa de vídeo eu gostaria que eles ficassem um pouquinho mais contidos ali um pouquinho mais frios mas o principal ponto negativo desse Helios é a falta de estoque estou vindo aqui do futuro novamente igual eu fiz no começo desse vídeo só para avisar que sim ele voltou em estoque tá pessoal então isso que eu falei de ele nunca mais ter voltado ser um produto exclusivo não vale mais porque ele voltou um pouco mais caro por 20 mil reais que foi o valor que eu acabei de falar agora há pouco e ele continua valendo a pena justamente por conta dos diferenciais que ele entrega mas é incrível o quão azarado eu sou eu gravo um vídeo no dia seguinte eu já sou refutado a questão é esperar para ver se ele realmente vai voltar em estoque eu espero e eu acho que ele vá só não sei quando mas para você ficar sabendo acompanha aí o nosso site o benchpromos.com a gente vai avisar por lá sem contar que se lançar algo novo por exemplo no dia 17 que aí você parece que está fazendo alguma movimentação ali no Instagram se encontrarmos promoções de outros notebooks a gente vai postar por lá também para vocês ficarem sabendo tanto no benchpromos.com como também nos nossos grupos no Telegram e Discord mas no final das contas o que vocês acharam desse Helios 16464080 vocês gostaram também não gostaram vocês querem comprar alguém aí está esperando ele voltar para poder adquirir também comenta aqui embaixo quero saber a opinião de vocês e se vocês curtiram esse vídeo não se esquece deixa aí o seu gostei para apoiar o meu trabalho se inscreve aqui no canal para poder acompanhar esse mundo de notebooks gamers e vejo vocês no próximo vídeo então até mais valeu